Olha lá quem vem, é os meus parentes Todo Natal minha casa tá cheia de gente Eles fazem um fuzuê, parece uns dementes Eles roubam até minha pasta de dente Me tratam bem, que falsidade O resto do ano eles ficam na maldade Vou falar com sinceridade Esse povo parece que tá com entidade Vocês são chatos e ninguém aguenta Até roubou minha merenda Vão saindo da minha residência Pois desse jeito ninguém aguenta Eu tô doente, chega dessa gente Não trouxe um presente São os meus parentes Que povo demente Só o muro nos dê de consertar Essa gente suma da minha frente Essa é mais uma paródia do Oxi Que viagem, se você gostou Já deixa o like e compartilha com todos os amigos